Música Olha, as polícias civil e militar trabalham dioturnamente na pecuária para coibir a ação dos marginais dentro e fora da feira. Segundo a polícia, os furtos e roubos acontecem principalmente durante os shows. Veja como foi. Mesmo com um grande número de pessoas nos dias de shows e com um movimento considerável na parte da manhã e também à tarde, a polícia civil comemora uma redução considerável de ocorrências na festa da pecuária 2012. Nos dez primeiros dias de festa, foram registrados sete autos de prisão em flagrante, 39 BOs e 18 ocorrências, sendo 15 de furto e apenas três de roubo. Para o delegado regional de Goiânia, o baixo índice de ocorrências é resultado do bom trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto pelas polícias civil e militar. Nós estamos, estivemos hoje, inclusive na parte da manhã, fazendo uma avaliação do dia 18 até a data de hoje e nós entendemos que nós estamos tendo um número de ocorrências sensivelmente menor do que o ano passado. O que equivale a dizer que está havendo um trabalho de forma equilibrada entre a polícia militar e a polícia civil, o que, aliás, nos passa uma grande tranquilidade em relação à pecuária. O grande problema continua sendo aí o pequeno furto? O grande problema, pecuária em especial, são os famosos escuidistas. Nós temos que tomar um certo cuidado com as carteiras, com o falão de cheque, cartão de crédito, que normalmente são os ladrões que fazem os pequenos furtos e, inclusive, aproveitam os locais mais aglomerados para que possam pegar das pessoas a carteira, das mulheres as bolsas. Nós até sugerimos que as mulheres, ao irem para a pecuária, evitem levar a bolsa, em especial, chama muita atenção. Como a gente sabe que a mulher não fica sem retoque de maquiagem, obviamente que ela leve uma bolsa menor e que procure não colocar muitos documentos, cartões de crédito nessa bolsa. Procure distribuir no bolso da jaqueta, da roupa que estiver usando, distribuir a carteira de identidade, o cartão de crédito, eventualmente, que leve para lá, para que se evite maiores aborrecimentos e que tenha maiores trabalhos depois para retirar esses documentos, segunda vez esses documentos, cancelar cartão de crédito. Falão de cheque, hoje as pessoas estão usando muito pouco. Roubo a veículos e a pessoas também caiu consideravelmente? Com certeza, nós não temos. Inclusive, registro na nossa delegacia que funciona na pecuária, nós não temos registro desse tipo de ocorrência. Obviamente que se houver alguma, está sendo feita diretamente na delegacia de furtos e roubos de veículos. Apesar do baixo índice, a polícia continuará mantendo um policiamento reforçado na última semana de festa.